Bom dia, meus amigos, tô por aqui, o plantão tá quase terminando, 6h42, toma aí, fui apagar a lamparina, fiz uma ronda, fazendo um café ali agora, pra deixar pro próximo que vai pegar no plantão, e é isso aí, tem gente que ainda pergunta, né, é, e aí, não é chato, né, nada irmão, trabalho é trabalho, quando você faz aquilo que você gosta, o negócio se torna chato, chato é fazer aquilo que você não gosta, entendeu? Aquilo que muitas das vezes as pessoas possam se fazer, ou que você tem que fazer por alguma obrigação, aqui minha profissão é uma profissão boa, profissão respeitada, eu gosto de trabalhar de vigia, é isso aí, você que tem tua profissão, ou que você trabalhou em algo que você ainda não gosta, que você ainda não se aperfeiçoou, tá ruim pra você, se você não gosta de fazer, se acha chato, se acha complicado, procura tua função, procura aquilo que você gosta de fazer, pra que você faça com excelência, valeu? Tamo junto, bom dia